Olá, turcinho da Libra, bem-vindos à vossa leitura. Libra, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, leitura para Março. Vamos então ver o que vocês precisam de saber em Março de 2023. Libra, está tudo abaixo na descrição deste vídeo, se quiserem agendar uma leitura comigo, lá no meu website, têm tudo o que precisam. Aqui abaixo, expandir o texto e vêm o meu e-mail, o meu website, leituras de carreira, amor, está tudo lá. E se tiver continuação, se eu decidirem fazer a continuação desta leitura para sabermos mais se valer a pena, vamos ver. Vai estar também aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Ok? Tem tudo também lá, ok? O primeiro comentário. Paciência e planejar com a energia do chakra sagrado. E a torre revertida. Parece que vocês precisam de evitar que algo aconteça, que vocês não querem que aconteça, disrupção, planejar bem e tem a ver com, pode ser a nível com alguém que vocês têm algum tipo de intimidade com ou um projeto criativo vosso, ok? O chakra sagrado é energia criativa, energia conectada com os nossos laços íntimos, sexuais. A disrupção está revertida. Eu sinto que se planejarem bem, se forem pacientes, as coisas não são, evitam um caos, evitam algo. Até estou a ouvir que pode ser uma relação acabar, evitarem disrupção ou até uma relação acabar, uma relação que vocês têm aqui íntima com alguém ou um projeto aqui que vocês têm, um projeto, uma ideia criativa, um projeto que vocês já estão a usar a vossa energia criativa para este projeto. Até estou a ouvir aqui construção. Para alguns vocês podem estar na área da propriedade, vender casas, construção ou... Não é para todos, mas para alguns de vocês é sobre isso. Outros de vocês é mesmo sobre amor, ok? Planejarem aqui, estão a ver estes dois... Como é que isto se chama? Os pilares. Os dois pilares. São aqui duas pessoas também a terem que serem pacientes. Vamos ver, Libra. Estou a ouvir 23 de Março. Pode ser uma data importante para vocês, ok? 23 de Março. Março de 2023. É porque estamos no ano de 23 também. 23 do 3, 23. Tem o 3, 3, 3, poderosa data com o 3, 3, 3 para manifestação daquilo que vocês já têm andado a planejar, fazer, têm sido pacientes. Ok? Libra, vamos ver. Para Libra. Março de 2023. Está uma energia um pouco agressiva aqui. Estou a ouvir várias datas. Estou a ouvir dezembro. Estou a estar aqui... As cartas a saírem de uma maneira bastante agressiva. Vou só ver aquilo que saiu aqui. Mas não vão ficar. Pode ser aqui alguns de vocês. É um novo trabalho com o 3 de Ouros e o Loco. Vocês estão a arriscar num novo projeto, um novo trabalho. Alguns de vocês vão ter um novo trabalho. 23 de Março. Vão... Vão... Arriscar aqui em algo. Na vossa carreira também pode ser o Rei de Espadas. Pode ser a nível romântico um sim de ar, como vocês. Principalmente Aquário, Os Gêmeos. Tor, Virgem, Capricórnio. A crer... O 3 de Ouros, a nível romântico, é bastante positivo. Crer... Juntar aqui... Estou a ouvir juntar-se com vocês. Juntar-se, colaborar aqui com vocês. Estão a ver aqui esta... O pai e a mãe, o filho. Estão a ver mesmo que não tenham filhos. Olha aqui o Chakra Sagrado. Olha lá pintar o Chakra Sagrado. Isso é a vossa conexão com esta pessoa a nível íntimo. Aqui o louco é alguém pronto para dar este passo grande. Para alguns de vocês pode ser uma gravidez. Pode ser juntarem-se com alguém aqui. E darem uma grande... Um novo nível na relação. Terem um filho. Criatividade pode ser terem filhos. Mas outros de vocês até podem abrir um negócio juntos com esta pessoa. Este Rei de Espadas. Por isso vamos ver... Agora com cama. Para Libra. Que esta mensagem tinha que sair rapidamente. É... Aqui alguém aqui estava com paciência. Mas eu vejo que a vossa paciência pode ter estado com paciência e vocês receberem agora rápido. Mas tenham cuidado com a vossa impulsividade. Porque a primeira carta é o Rei de Espadas. Pensem bem antes de agir. Porque é uma energia de alguém que quer... Quer aqui agir rapidamente. Falar de uma maneira sem tacto. Sem moderação. Sem pensar. Sem pensar nas consequências daquilo que está a dizer. E pode ser querer separar ou estar a dizer... Ah! Alguém pode estar a dizer... Eu vou-me embora ou vai-te embora. E depois se arrepender. Porque isto é uma energia muito rápida aqui. É? Porque na fundação tem o Dois de Copas e a Rainha de Paus. Revertida. Uma relação que não está a dar certo. Pode haver uma outra pessoa envolvida. Ou na fundação vocês estão a perder motivação para investirem mais nesta relação. E estão a deitar o... Estão a abandonar o barco. Ok? Estão a abandonar o barco. De uma maneira bastante rápida e decisiva. A vossa comunicação pode ser bastante distante. A nível emocional. Fria. Ok? E temos no futuro a Rainha de Copas. Para alguns de vocês vão decidir sair desta situação. Mas está a dizer que há... Para terem paciência e planejarem bem a vossa saída. Se querem decidirem mesmo e pensaram várias vezes que é isso que vocês querem. Pensarem bem. E se vocês realmente fizerem isso, vão se sentir até... Alguns de vocês vão se sentir com a Rainha de Copas aqui. Há uma energia de liberdade aqui de vocês se curarem emocionalmente. Ou... Para alguns de vocês, isto é a pessoa que vocês querem. A Rainha de Copas ou o Rei de Copas. Câncer, escorpião, peixe. Ou... Isto significa alguém que... No fundo, no fundo, tem bastante sentimento por vocês. Não tem que ser esse signo. Pode ser qualquer signo. Libra. E... Vocês abandonando o barco. Talvez de uma situação que não está a dar. Para outra situação. Ok? Alguns de vocês têm opções. Porque este Dois de Copas e a Rainha de Paus... Alguém pode... Pode haver outra pessoa aqui. Nesta... Nesta relação. Que não está a dar certo. Ok? Uma relação com alguém que vocês já não conseguem conectar mais emocionalmente. O Dez de Ouros no passado. Não houve estabilidade, compromisso. Houve aqui. E não? Estava mesmo instável esta situação entre vocês. Já vou ver quem é essa Rainha de Copas. Mas eu vejo vocês a curarem-se no futuro próximo. É... Principalmente emocionalmente. É... Uau! Quatro de Paus. E o Rei de Espadas novamente. Ok. Com o Três de Ouros. A mesma situação e a Torre. Por isso há algo aqui que vai acontecer de surpresa. Caiótico. Ok? Que tinha que já ter acontecido. Talvez é na vossa vida, Libra. E não. Esta espontaneidade aqui é uma decisão que vocês vão fazer. Que vai trazer um resultado de alegria e felicidade. E uma relação nova. Para alguns de vocês deixam uma pessoa para outra. Ou estão a lidar com uma pessoa que estava com outra pessoa. E de repente vocês vão receber comunicação que esta pessoa está livre. E está aqui vitória a nível emocional. Ok? Vocês vão manifestar esta estabilidade. O quatro de Paus. Vão viver juntos. Decidirem viver juntos. Decidirem se comprometer a vocês ou vocês a alguém. Ok? Mas este planejaram bem. Houve aqui alguém a ter há tempo, tempo, tempo para planejar. Para evitar a disrupção. Mas a disrupção é inevitável. É inevitável esta disrupção. Ok? A torre tem que acontecer para as coisas mudarem. E para esta pessoa também mudar. E para alguns de vocês, vocês têm que dizer que vão embora. Para esta pessoa mudar. Vocês têm que abandonar o barco para ver se há... Esta torre... Esta pessoa sente... Aquilo que fez... Aquilo que fez... A vocês. Ok? Vamos clarificar. Oito de Copas e o Cavaleiro de Espadas. Sete de Espadas. Parece que houve aqui mentiras que foram descobertas. Ok? De momento. A energia. Alguém estava a ser... misterioso, desonesto, tenha segredos. Olha, o Diabo e o Cinco de Ores. Há aqui um tipo de controle, manipulação. Alguém tentar mentir para manipular. Para tentar controlar vocês. Para vocês não. E não. Então vocês até estavam a se sentir mais sós do que nunca. Mesmo estando com esta pessoa. Mas isto é uma forma de controle aqui. Com este Diabo e o Sete de Espadas. Alguns de vocês. Havia um Cármico. Ou uma Cármica. que esta pessoa talvez fugia e deixava-vos sós. Fugia para aquela pessoa. Com o dependente. Aquela pessoa. Não vai ser para todos que havia um triângulo. Vocês vão saber. Já saberão se há. Outros de vocês. Isto é aqui um controle a nível... Quererem que vocês ficassem dependentes. Viciados nesta pessoa. E esta pessoa podia manipular. Mentir a vocês. Fazer aquilo que quisesse. Mas depois vocês num estado. Em que vocês não conseguiam ver. Isso. Ok. Mas vocês vão ver. Vocês estão a querer aqui. A vossa... Realizarem. Ok. Sintonizarem. E verem. A verdade. As de copas revertido. Vocês estão a ver a verdade. Estão a ver que... Não estão a ser amados. Ou estas promessas desta pessoa... São falsas a nível de amor. Ok. Seis de copas. Até alguns de vocês que não havia amor. Nesta situação. Temos o seis de copas. Clarificar. Aqui uma energia do passado. Cinco de copas. Deixar de chorar pelo leite ramado. O passado. Alguém aqui tem que ver. Tem que abrir os olhos para o novo. Um de vocês estão a deixar completamente. Alguém que vocês têm filhos com. Ou passado. Alguém do vosso passado. Estão a ver a verdade sobre esta pessoa. Esta rainha de copas. É o que está a vir para vocês. Por isso é a vossa cura emocional. Vocês saberem aquilo que querem. Uau. E receberem o oito de paus aqui. Receberem esta cura. Receberem. As coisas avançarem para vocês. Olhem a posição das mãos dela. Como ela se está a curar. Isto é aquilo que vocês vão fazer. E é aquilo que vocês vão receber mais amor. Com este oito de paus. Clarificar o oito de paus aqui para Libra. Vejo comunicação. Vocês a manifestarem comunicação com. Alguém que. Ama vocês. Esta pessoa ama vocês. Alguém que. Há empatia. Esta pessoa é tão carinhosa. Tão empático. Ou empática. Ok. Alguém que vos traz. Mesmo a nível emocional. Bliss. Bliss. É mesmo sentirem-se nas nuvens. E o fulfillment. É alguém que preenche vocês emocionalmente. Ok. Isto é alguém que vai preencher vocês. Vocês vão aqui poder também para alguns. São vocês a decidirem em preencher esta pessoa. Enchê-la. Ou enchê-lo de amor. Porque. Esta torre fez alguém acordar. Para aquilo que precisa de fazer. Ok. Outra vez. Fulfillment. É alguém mesmo que. Nunca. Nunca mais vão sentir com mais ninguém. Aquilo que esta pessoa sentiu. O que vocês sentiram com esta pessoa. Aqui. É alguém que vos preenche. Ok. Como mais ninguém. E está no futuro próximo. Para alguns de vocês ainda vão receber. Alguns de vocês estão a manifestar esta pessoa. No momento. Isto vai chegar. Quando vocês deixarem este controle. Fecharem a porta a este diabo aqui. Esta codependência em alguém. E as coisas vão acelerar para vocês. Porque vocês vão se curar. E. Poder. É. Vocês têm mesmo o poder. De se curarem. E manifestarem algo. Bastante. É. Há aqui alguém que. Não vai desistir. De lutar por vocês. Ok. Ou de querer falar com vocês. Alguém que pode telefonar a vocês a toda hora. Mandar mensagens. Esta pessoa vai mesmo demonstrar que ama vocês. Seja lá novo. Ou antigo. Vocês vão ter que fechar a porta a mesma. Ok. Se é o antigo. Se vocês ainda querem um antigo. Mesmo depois de fecharem a porta. Vão. Se esta pessoa ama vocês mesmo. Não vai. Não vai desistir. De querer falar com vocês. De querer estar com vocês. Até usar aqui um pouco de força. Ser um. Pressionar um pouco vocês. Ok. Se não fizer isso. E se não é a vossa pessoa. Isto é alguém novo aqui. Alguém que vocês já têm em mente. Clarificar esta fundação aqui. Rainha de Paus. E o 2 de Copas. Alguns de vocês estão a lidar com o signo de fogo. Leão Sagitário. Ares. Capricórnio. Câncer. Escorpião. Peixe. Outro signo de ar. Triunfar. Houve uma relação que não deu certo. Empatia. Romântico. Romântico. Ok. Porque não havia isso. Ok. Na fundação. Se vocês sentem que esta pessoa não demonstra empatia por vocês. Não é romântico com vocês. Não tem essa doce. Ouvi doce. Alguns de vocês gostam. Estão a comer um doce. Ou fazem. Até. Alguns de vocês fazem bastantes doces. Cozinham. Na cozinha. Cozinham na cozinha. Cozinham doces. Mas esta doçura. Este romantismo. Que falta com outro alguém. Podem ser vocês. A experienciarem isso com outro alguém. Ou estão aqui a lidar com. Uma pessoa que vocês deixaram. E ele estava. Parece que é uma energia masculina. Ele estava com outra mulher. E não deu certo. Esta mulher não é doce. Não tem empatia. Não é como vocês. Ok. É uma pessoa fria. Por isso. Vamos ver aqui. O 10 de paus. Vocês estão-se a sentir subcarregados. Aqui. De responsabilidades. Estão a sentir-se. Que há um peso. Aqui. Cavaleiro de espadas. E a rainha de espadas revertida. Eu não disse. Porquê? Alguém aqui está a lidar com essa pessoa fria, fria, fria. Rainha de espadas revertida. Alguém bastante frio. Cavaleiro de espadas. Bastante discussão. Bastante. Falarem sem pensar aqui. Falarem. Insultarem-se um ao outro. Muita comunicação horrível. Ok. Horrível mesmo. Discussão. Ou deixarem de falar. Cortarem completamente a comunicação. Vocês já estão fartos dessa situação. Isto é quando já chegou ao fim. E não que vocês já não aguentam mais. 10 de paus. Essa pessoa fria. Ou vocês estão a criar. Estrela. Signo de aquário. Vocês querem se curar. Querem deixar. De comunicar com esta pessoa. De se envolverem com esta pessoa mais. Para se curarem. No exterior. Este paio de ouro. Estou vertido. Um cinco de paus. Isto é mais conflito. Pode haver crianças envolvidas também. Alguém pode ter um filho. E esta criança até está triste. A esconder-se. Destas discussões. Criança ou crianças. Não gosta de ouvir. Mas não vai ser para todos. Outros de vocês é. A competição aqui. Com a Rainha de Copas. No exterior. Cinco de paus. E a Rainha de Copas. É o que eu vos estou a dizer. Vocês não aceitam as migalhas. Porque vocês estão nesta energia da Rainha de Copas. Ou estão a lidar com uma Rainha de Copas. Ou um Rei de Copas. Como eu vos disse. E não há ninguém que compita com esse amor. Ou com o vosso amor. Estão a perceber? Por isso é que vocês não vão nem dar bola a esta pessoa mais. A esta situação. Dar a vossa energia a esta situação. O Irmita. Vocês que vão se isolar. Mais uma vez. Cinco de Virgem. Câncer escorpião. Peixe. No exterior. Isolarem-se. Esta. Introspeção aqui. Vai trazer aqui. Clarificação daquilo que vocês querem a nível emocional. E vocês vão vencer com o seis de paus. Vão vencer. Porque está nas vossas emoções isso. E o vosso desejo é vencer. E na conclusão está o quatro de paus. Por isso vocês vão estar bastante felizes. Vão celebrar. Isto também é uma carta de celebração. comemorarem a vossa vitória. Clarificar o seis de paus. Nas emoções o que quer aqui. Temos o sete de copas. E o cinco de copas. Alguém aqui que recebe bastante atenção dos outros. É bastante cobiçado. É bastante atraente. Tem várias opções. Ok. Podem ser vocês, Libra. Vão receber bastante atenção de outras pessoas. Ou estão a lidar com alguém que é assim. O paus de copas. Isto pode ser a vossa nova pessoa. Isto até pode ser uma pessoa que tem opções. Mas só quer vocês. Ok. É um crush. Tem um crush em vocês. Vocês têm um crush. Gostam dessa pessoa. É uma pessoa. O paus de copas é uma pessoa nova. Alguém que pode estar a ter vitória na vida dele ou dela. Ser alguém assim. Ou a nível de aparência. Muitas opções. Alguém que todo mundo quer. Está aqui até uma energia de celebridade. Não é para todos, obviamente. Mas alguém que é conhecido. Ou conhecido aqui por toda a gente. Porque é famoso. Tem sucesso. Ou porque é bonito. Ou bonita. Ok. Isto é a nova. Isto é a vossa vitória. Vocês podem ganhar por aí. Com alguém novo. Ok. Ou a pessoa com que vocês deixaram. Estava a lidar com outras opções. Obviamente. E a vossa vitória aqui é que ele ou ela quer vocês de volta. Ok. Não vai ser para todos o passado. A maioria de vocês é alguém novo. Que vai aparecer bem rápido depois na vossa vida. Vai ser persistente. Vai querer vocês. Esta pessoa tem várias opções. Mas quer vocês. E só vocês. E é com vocês que quer esta felicidade. Este quatro de copas. Quatro de copas não. Quatro de paus. É isso. Alguns de vocês podem se conhecer num sítio. Onde vocês vão sair. Celebrar. Mas esta pessoa vai querer. Estabilidade com vocês. Compromisso. O quatro de paus é compromisso. Ok. Minha carta até de casamento. Alguém que no futuro vocês irão viver juntos ou casarem até. Porque parece que é amor à primeira vista aqui. Para muitos de vocês vai ser amor à primeira vista. Ou já foi. Mas esta um de vocês estava com outra pessoa. Eu vou ver quem é mais em detalhe. Na continuação. Vamos clarificar o quatro de paus. Ok. Na continuação. Vou deixar aí um pouco. O resumo da continuação do vídeo. E depois podem. Alugar o vídeo lá no vídeo lá no Vimeo. O link está na descrição abaixo deste vídeo. Ou no primeiro comentário. Aqui abaixo do vídeo. Ok. Onde podem seguir o link. E assistir. À continuação. Mas para fechar. Vamos tirar uma lua. Umas lua. Para Libra. Março. Pode ser um signo de leão. Confiança é a chave para o sucesso. E alguns de vocês para vencerem alguma coisa na vossa vida. Estão a competir por alguma coisa. Por um trabalho. Ou se o vosso trabalho. Ou o vosso hobby. Envolve competição. Vejo aqui vocês a ganharem. Ok. A celebrarem. Ver as coisas de uma maneira geral. A bigger picture. É ver assim. A foto. Não ver os detalhes. Ver a foto toda. Ver tudo. Não ver só uns detalhes. Ou uma coisinha qualquer. É ver tudo. É a foto. O retrato. Todo. Está aqui. Energia de Sagitário. Ares. Muita energia de fogo. Ação. Porque é. Agir com confiança. Traz sucesso. E isso no amor. Ou na vossa carreira. Até alguns de vocês. Que querem uma casa. Tenham lutado para. Querer esta casa. Comprar esta casa. Alugar esta casa. Vão vencer. Vão conseguir. Mais um. Libra. Yeah. Vai haver. Win-win. É. Vai haver. Só há. Na conclusão. Só há uma opção. É vencer. Ok. Vocês vão vencer. Aquilo que têm estado a lutar por. Se lutarem por. Vão vencer. Se é no amor. Se quiserem. Quiserem manifestar. E já têm andado a fazer esta cura emocional. Vocês. Isto é. Vocês ganharem alguém que. Tem várias opções. Ok. Por isso. Vai escolher vocês. Vocês até podem dizer. Mas como é que esta pessoa quer. Quero-me só a mim. Com tanta gente. Tanta mulher. Tanto homem. Que talvez vocês até pensam. Que pode ser melhor. Do que vocês. Não. Não duvidem. Vocês vão ganhar esta competição. Seja lá. Aquilo que for. Que vocês quiserem. Competir por. Ok. Mais alguma coisa. Tenho que só. Fazer alguns ajustamentos. Que é. Vocês saberem que. Vocês são suficientes. Vocês são bonitos. Vocês são atraentes. Vocês têm aquilo que querem. Que querem não. Que vocês têm aquilo que. Precisam para vencer. Seja lá a nível. Alguns de vocês. Estão a competir a nível de beleza. Mas não tem nada a ver. Isto é. É o geral. Aquilo que vocês têm. Esta pessoa quer. Tudo. Em geral. O pacote completo. Não é só. Por serem giros. Ou bonitos. Ou atraentes. Não. Até nem pode. Nem tem que ser isso. Pode ser por algo. A nível geral. É que o mesmo. Quer. Numa pessoa. Para casar. Para ter filhos. Para. Sei lá. Está aqui. Para celebrar. Viver uma vida feliz. Com vocês. Ou. Vocês só têm. Que saber. Porque até. Está aqui. Na fundação. O dois de copas. E a rainha de paus. Revertida. A rainha de paus. Revertida. É alguém. Que não tem confiança. Não tem confiança. Nele ou nela própria. Que não luta. Por aquilo que quer. E é por isso. Que esta relação. Ou está solteira. Ou esta relação. Não deu certo. Porque esta pessoa. Não acreditou. Que era suficiente. Eficiente. Mas vocês são. Se acreditarem. Vão vencer. E vamos ver na continuação. Ok. O que é que vão vencer. Fiquem bem. Tá Libra. Tchau. Tchau. Mesmo em relação a vocês. Ser bastante intenso. Paixão. Querer estar com vocês. E como eu vos disse. Quatro de paus aqui. E esta pessoa. É completamente. Vem assim tão rápido. Na vossa vida. Vem assim tão. Intensamente. A querer aquilo que quer. E vocês. Podem duvidar. Esta pessoa. Não vai desistir de vocês. Porque vai querer. Ter isto. Todos os dias. Vai querer ter isto. Todos os dias com vocês. Vai ser. Ah não. Vamos ter que morar na mesma casa. Para a gente fazer isto. Todos os dias. Hahahaha.